E aí meu amigo Cripto, tudo bem com vocês? Vamos falar de Baby Doge com assuntos interessantes, são diversos assuntos no dia de hoje, eu já tô preparado aqui pra trazer essa informação direto pra você ouvinte, muita coisa acontecendo, mas eu já dou um salve dizendo que eu sou o Joe Cripto aqui, né? E tamo passando a notícia aqui no The Cripto News, fique comigo, beleza? Se tornar membro, partilha sábado, sem mais delongas, vem comigo, Baby Doge, ficar de olho na quantidade de seguidores, não tá andando muito, tá? A gente falou ali um pouco da queima que foi assustador nas últimas 24 horas, nunca vi uma queima tão ruim assim, quando o assunto é Baby Doge. Tá aqui, primeiramente, outra comemoração em relação a Baby Doge Swap, aparentemente parece que tá dando certo e também, em outro aspecto, parece que não, mas, novo marco, atravessamos aí 25 milhões, mensagem, TVL em Baby Doge Swap, crie sua própria fazenda ou comece a cultivar agora, tá aí, mensagem de Baby Doge. Bom, as listagens parece que tá voltando a ocorrer, né? Isso aí é bom, né? Dá-se um sinal positivo em relação a Baby Doge Swap, aí se tornou um projeto totalmente diferente, com uma pegada diferente, tentando aí realizar o seu. Então, isso aí, de certa forma, tá atraindo aí a atenção de plataformas, né? De investimento e tá surgindo aí listagem, a gente tá falando aí de duas listagens aí que ocorreu aí nos últimos dias e pode ser que ocorra, mas vamos ficar de olho e falaremos disso novamente, certamente, em breve. Cadê? Tá aqui, descendo aqui, nova listagem em relação a isso. Baby Doge já fez um evento, né? Com relação a nova listagem. Celebração, nova listagem. Baby Doge vai tá dando aí 150 bilhões e eu gosto desses eventos aí. Vai que eu ganho, né? Mas nunca ganhei, é complicado, mas tá aqui. Curtir, retweetar, né? Retweetar, seguir Baby Doge, comentar aí a hashtag Baby Doge Swap. Então, aqui, ó, ó, tá, tudo mais, aqui, vem aqui, né? E já manda aqui, ó, Baby Doge Swap, ó, né? Aí, quando ele fala retweetar, aí eu prefiro retweetar os dois logo pra não dar problema aqui, ó, né? E pronto. Quem sabe eu ganho. Tá aí muita gente participando. Bom, mas aqui abaixo teve um comentário interessante que me fez aí, é, na verdade, fazer esse vídeo. A gente vai chegar lá. Porque novos recursos chegando para a Baby Doge Swap, qual você gostaria de ver. Esse é o primeiro passo e já vamos por aqui até parar naquele outro assunto ali abaixo. Tá aqui. Lógico que a queima, né? A galera falando em relação a isso. Qual recurso você queria ver. Eu quero ver recursos para realizar uma boa quantidade de queima depois aí, ó. Aqui, tudo mais. Qual recurso? Uma queima automática, né? Não precisa nem saber o inglês para entender o que a rapaziada está falando aqui, ó. Supply. Uma queima. Ah, então, evidentemente aí que Baby Doge Swap se tornou aí essa cobrança. Hoje em dia, a galera em cima. Bastante em cima aí querendo ver Baby Doge realizar uma queima massiva. Uma queima expressiva. Uma queima aí, de fato, significante. Bom, aqui, outra coisa que aconteceu horas atrás aí. Baby Doge Swap sempre trazendo essa reflexão mais profunda, né? E, de certa forma, aí uma hora, Baby Doge Swap no patamar do jeito que tá, uma hora o próprio Doge Swap vai ficar bravo, hein? Que, né? Quem fez isso aí foi o Flock com seu anúncio lá em Londres, né? No Reino Unido. Chega em Inglaterra. O Flock fez aí, ah, se não der pra ir de Doge, vai de Flock. Um negócio assim aí, uma jogada de marketing aí. O povo colou no papel por aí. Botou lá naquele telão de metrô que tem pro lado de lá. E mandaram retirar aí, baniram o Flock de fazer isso. Deu uma confusão. Isso aí foi no início do ano, eu lembro ainda. E tá aí. Agora, Baby Doge aqui na rede social do Twitter. O Doge Coin vale... Vale aí, atualmente, 0,06. O 0,580, sempre variando aí, mercado difícil, é assim mesmo. Doge, pode comprar atualmente aí, com um Doge, eu acredito, né? 54 milhões de Baby Doge Coin. Tá aí, essa pegada de Baby Doge Coin aí. Eu não vou dizer que é uma zoeira, né? Mas é intencional. Ó, o Doge Coin tá caro e tudo mais. Por que você não bota um dinheirinho aqui em Baby Doge? Vai render mais, vai pegar uma quantidade boa de Baby Doge. E tá aí. O povo acredita que também vai falar de queima aqui, ó. Tá falando também. Outro aí já deu uma estimativa para 2025. Outro aí, que é 50% do supply queimado. Lembrando que tem 47%, tá? E deve aumentar aí. E ficou por isso aí, até o exército de Lunk aí, marcando presença. Outro que é 80% do supply queimado. Tem um brasileiro aí, enfim. Bacana aí. Atualizamos as últimas informações de Baby Doge. Lembrando que daqui a pouco à noite terá outro assunto em relação a Baby Doge aí. Foi anunciado lá no Guru, tá bom? Bora lá. Vamos responder o comentário seu, né? Ricardo, um abraço. Um abraço sobrenatural também. Tamo junto. Nobinho, Adriano, tá? Daniel Souza. Também tamo junto. Vilma. Um abraço para Baby Doge, de tudo. Um abraço aqui para o Da Silva também. Aqui é comentário automático. É só tirar numa boa, sem estresse. Vamos que vamos. Um abraço para Jorge, para Puri. E finalizando aqui no Fabiano, eu já agradeço o comentário dos senhores e já falo que o comentário dos senhores é de extrema importância para esse canal. Tamo junto é nós. Um abraço. Fui. Um abraço. Tchau.